Música Fala galera, começando aí um vídeo que geral se amarra Unboxing número 1 Mas por que número 1? Recentemente estamos sendo patrocinados pela marca Above Company, como alguns viram no Instagram Uma marca que vende camisas E está desenvolvendo outros produtos Como casacos e bonés E é isso, uma grande diversidade de produtos Mandando aqui a primeira conta pra gente Vamos com muita emoção Abrir a primeira caixa Hoje vai ser o Digo Mais que vai falar, tá? Porque eu estou doente pra caralho Então vou ficar tipo Gloria Pires na premiação do Oscar só Então vai, vamos abrir a caixa Caralho, velho, que tu me amou assustando Eu estou tão doente que eu não consegui ter reação, tá ligado? Eu estou meio assustando porque assim Dá pra não arrancar o meu dedo Aqui A princípio os unboxings vão ser com 10 camisas Com 5 modelos Vai ser 5 camisas pra cada Com modelos iguais Vamos pegar aqui o primeiro saco E vemos aqui os nossos chaveiros primeiramente Chaveiro irado aqui por dentro camuflado Pra prender aí sua chavinha aí As pessoas que são como o Rodrigo Parajotti Que costumam perder sua chave todo dia Podem prender isso aqui e botar no pescoço Pode botar ou pra fora Pra fazer aquela propaganda legal, né? Da Bob, tá ligado, né? Ou pra dentro também Camisa número 1 É a mesma? É, me amarrei nessa Vamos ver Ai, bolado, Ana Irada a camisa Toda branca Com mangas pretas E um bolsinho aqui A bove Me amarrei nessa camisa Faz meu estilo E ainda vem com um brinde aqui Um adesivo Pra você colar no seu armário No seu skate Eu não vi as outras não Mas essa aqui é a minha preferida Até agora É irada Ai, na moral Muito estádio Essa manguinha preta aqui Com a blusa toda branca É foda pra andar de skate, tá ligado? É mais pra tu sair Porque blusa branca Pra andar de skate, é foda, tá ligado? Mas é muito style Pra tu sair Fazer qualquer coisa Sai com sua namorada Vamos para o próximo produto Eu deixei ela aqui Do meu lado Eu não sei fazer Essa aqui que eu falei Que eu achei muito style Camisa aqui, black Símbolo a bove E atrás, ó Caveirão aí Tropa de elite Eu sou duro de roer Caralho, velho Logo aqui da marca Muito style Eu gosto de qualquer tipo de camisa Clean ou paparicada Mas eu me amarrei pra cacete nessa aqui E na outra também Até agora Que eu não sei quais vão vir Estão sendo todas muito maneiras as camisas O melhor foi a minha reação, tá ligado? Eu fiquei com uma... Camisa meio simples Com uns botões Eu achei muito style Até pra andar de skate Quanto pra sair Lembrando que todos os produtos Você pode encontrar no site Abovecompany.com Fique ligado Tá aqui na descrição De qualquer jeito Você compra lá Pra quem é preguiçoso, né? Tá ligado É só ir aí na descrição Clicar no link Não precisa nem digitar no Google Esta camiseta tem tecnologia Que respeita o meio ambiente Uma prova disso É a mistura Entre algodão E garrafa pet Na composição de seus fios Interessante Aí ambientalistas Uma boa camisa Pra vocês comprarem, viu? Use, abuse E salve a natureza Ah, moleque Ai, ai Que minha mão Lembrando que todas as camisas da Bove Tem seu adesivo Pra tu colar aí na sua testa Calma O mais impressionante dessas blusas Não é só, tipo O modelo delas Como elas são maneiras É que o tecido é realmente muito bom De qualidade, assim De primeira É aquele tecido que você pega assim E fica, tipo Aí quando termina de lavar, tá ligado? Tá quentinho E você fica Caralho, é isso Easy Vamos lá O pico é que esses saquinhos também são muito sérios Above your shit Temos aqui uma camisa Pra quem curte chaves, ó Muito style essa blusa aqui Personagem clássico Seu Madruga Com uma tatuagem no pescoço Escrito Madruga Muito irada a camisa Tecido gostosinho Atrás é clean, ó Negra, clean Negrinha Com Um adesivo Seu Madruga Dos guetos de New York City Glória Glória a pedir Mas eu queria Eu sabia que ia bater no minha cara Temos as duas últimas blusas aqui Cores diferentes Porém Iguais Mesmo modelo De cores diferentes Camisa aqui Na frente clean Nas costas tem um desenho Eu achei bem bolada a camisa Bem simples Mais sofisticada É simples só na frente, né? Porque atrás é bem Sofisticada A gente vai pegar uma dessas blusas aqui Para botar na promo de 50k Que vai chegar absurdamente rápido Porque, mano A gente ganhou em uma semana 10 mil inscritos praticamente Foram nove dias Certinho 10 mil inscritos Bizarro isso Muito fácil A gente ia fazer especial de 30k Aí acabou que não deu A gente ia fazer de 40k Agora vai ser o de 50k É, é isso Especial de 50k Vamos fazer uma promo aí Lembrando que vai ser uma pergunta Porque no canal não vai rolar mais sorteio Quem não sabe porquê Confere esse vídeo aqui No 3S Clica aqui A gente vai dar óbvio Mais informações Quando estiver chegando perto A gente vai fazer um vídeo especial Só para promo Vamos escolher uma dessas blusas aqui Que a gente ganhou Para adicionar a promo Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Do nosso novo patrocinador Da Above Company Ah não, não acabou não E é, tem mais coisas A gente ia finalizar Los adesivos Mano, olha o tamanho Desses adesivos Que pica E nove adesivos Três modelos O que tem nas camisas Só que bem maior Eu vou colar eles aqui No meu armário Mostrar para vocês Como é que já tá Vou colar mais esses adesivos aqui Esse aí foi o unboxing Da Above Ou Above Chame do que preferir Não, não, fala above Ele falou que o nome da marca é Above Tá bom, então finaliza você Vai Então galera Finalizamos aí o unboxing Da Above Lembrando que todos os produtos Tem lá no site Tem lá no site Que você encontra Na descrição do vídeo Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de clicar No gostei aqui embaixo Que vai ajudar Para cacete Nossos amigos Comente aqui embaixo Qual das camisas Nossos amigos Vai ajudar a gente mesmo Que vai Epa, opa, epa 10% de bateria Vamos ver se a gente consegue Chegar aos 10 mil likes Nesse vídeo Não sei se vai ser possível Porque Depende deles, tá ligado Se eles quiserem ajudar Aqui a clicar Só para ver se chega, tá ligado Deixar seus amigos felizes É porque tipo É um vídeo novo De unboxing novo É uma marca nova A gente não sabe Se vocês curtiram tanto Quando vocês curtem Os outros vídeos Comente aqui embaixo Se tu curtiu esse vídeo Qual das camisas Você mais gostou Compartilha o vídeo Para geral Se você gostou Porque geral Vai ficar sabendo Do nosso canal Que vai ajudar Muita gente a crescer Seremos muito gratos Se vocês fizerem isso E se inscreva aqui também No botão inscreva-se Que você já tá ligado Como funciona Se você ainda não é inscrito No nosso canal, né Porque a galera Já tá se inscrevendo aí Galera não perde em uma Se você é inscrito Você já vai receber Todos os vídeos Que a gente posta A gente tá postando toda hora Às vezes o YouTube Dá aquela bugada sinistra Que deu outro dia Que não enviou os vídeos Mas obrigado pela visualização De vocês Valeu E é nóis Uh